Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô com um vídeo que vocês estavam bem animados me pedindo que é o resultado do sorteio do Mega Kit de Material Escolar 2019. Então, pra quem tá por fora, infelizmente perdeu a oportunidade de participar do sorteio, mas pode se inscrever aqui no canal. Então, eu e mais 3 canais, né, contando comigo 4 canais, que é o Emanuele Kids, Delícias da Clarinha e Jodinha Show, se unimos para fazer um sorteio de material muito legal pra vocês. Teve estojo da Kiprem, teve muita coisa. Então é isso, hoje eu vim aqui rapidinho sortear pra vocês, que o combinado foi que sairia no meu canal. E é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. 3.504 pessoas responderam ao formulário, que era uma das regras. E aqui eu tô no site do sorteio e eu botei, sortear um número entre 2 e 3.504 pessoas. Por que entre 2, Malu? O formulário eu abri aqui e a gente transforma ele em planilha. Eu tô tapando aqui os endereços, ok? Então, o primeiro, o número 1 aqui, como vocês podem ver, não é alguém. É só qual era o tópico, por exemplo. A data que a pessoa preencheu, o nome da pessoa, o canal do YouTube. Acho que vocês conseguiram entender. Por isso que não é o 1, porque o 1 não é nenhuma pessoa. Vou entrar aqui no site do sorteio e vou clicar aqui, sortear agora. Aqui sempre vem esse anúncio, a gente clica aqui, ok? Apoiarei o site. E o número sorteado foi 290. Agora eu vou achar ele aqui no formulário e mostro pra vocês. 290. Então, gente, quem ganhou o sorteio e é o número 290 é a Emily Feitosa da Silva, do canal Unicorn Team. Agora eu vou conferir se ela cumpriu todas as regrinhas. Então, eu fiquei aqui uns 15 minutos procurando, porque ela é inscrita em bastante canais. E achei a inscrição no Dadudinha Show. E também achei a do meu canal, da Emanuele Kids. E da Delícias da Clarinha. Vou mostrar pra vocês. É que o Dadudinha Show tava lá embaixo. E os outros tão mais pra cima. Vou voltar aqui. E da Delícias da Clarinha também. E agora vamos ver o resto das regras. A lista dela é esse aqui, Emily Feitosa da Silva. E eu abri aqui o meu Instagram. E eu vou ver se ela segue os canais. Pra ver se ela vai ganhar o prêmio extra. Ou se ela vai... O prêmio extra é um kit de estabilo. Ou se ela vai ficar só com... Só não, né? Mas vai ficar com o resto do material. Ó, vou aqui. Inclusive, me sigam aí, pra quem não me segue. É Emily com dois L's, ó. E... Me... Feitosa da Silva. Ó, como vocês podem ver, a Emily não segue no Insta. Então, ela perdeu o prêmio extra. Mas eu vou conferir os outros usuários das outras meninas se elas seguem. Só por conferir, porque não vai valer já. Que tinha que seguir todas nós no Insta. Ó, eu tô no Insta da Clarinha. Ela também não segue. Então, eu acho que ela não segue ninguém no Insta. Aqui o da Dudinha. Vamos ver se ela segue. Ela também não segue a Dudinha. E eu vou ver o da Emanuele. Ela também não segue a Emanuele. Acabei de procurar. Como a Emily não seguiu ninguém no Instagram, ela não ganhou o prêmio extra. Que era um kit de 15 estabilos fine pen. Mas ela ganhou o resto dos prêmios. Que ela cumpriu a regra pro sorteio em geral. E pra quem viu o vídeo, tinha um prêmio extra e uma regra extra. Pra se ela quisesse concorrer também. Mas ela não cumpriu essa outra regra. Então, ela ganhou todos os prêmios, menos a Estabilo. E fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa com essas canetinhas. E é isso. Emily, você tem 5 dias pra entrar em contato comigo. Pode ser pelo Instagram. E é isso. Muito obrigada por todo mundo participar. Fiquem ligados que em breve a gente vai fazer outras coisas. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Ativa as notificações. Um beijão. E tchau.